Música O Ministério da Saúde introduz-se a vacina PCV para a prevenção de moras de pneumonia no ISPA. E a luação da Rua Fulanzaneiro, Tinarijo, Rua Recentolo, Ministério da Saúde, o lançamento oficial da introdução da vacina PCV na campanha nacional de vacinação integrada de sarampo rubela, polio, vitamina A na tableta albendazole e a território Timor-Laran. A vacina conjuga a pneumonia nesta vacina Fulanzaneiro, que recomenda a Rua Organização Mundial de Saúde no Grupo Técnico de Acessoria Nacional da imunização preferida da labarictina lima-micraic, ou de protese labarixira, ou de moras, infecção respiratória aguda na moras-pneumunia. Presidente Turare Municipi Bokau, Husubayna Namansira, Atuluri Uansira Basimu Vassina, Tamba Husi Vassina Magbele, protese labarixira, Husimuras Uyuen. Presidente Turare Municipi Bokau, Husi Vassina Magbele, protese labarixira, Os homenagens da imunização de saúde moderna e com a portanto, a imunização da imunização de amecina, da imunização assegura labarixira, crescimento no travão moras-pneumunia, a infecção caária e o kommandeira afeta a vitrineumansira. Tamba senhora a imunização da imunização da Saúde do governo do Estado meguninamento, foi a importância de uma imunização. Também, que é rei da nossa vida, tem que é uma marca a segura. E tem futuro, mas tem futuro que ela vai ser. Nação é naudita em mercado. A junta representante do Unicef Timor-Leste, até tem introdução à vacina PCV-NE, se reduz mortalidade ao fenômeno, e infecção de trato respiratório inferior, não é mais saianês, a razão principal lida, da mortalidade rússilabarexira. Cobertura imunização rotina, TUN IHA Kinan Rua, da cotuta com Covid-19. Timor-Leste, IHA por volta por cento anulo, rússilabarexira, mas cobre o na rússil imunização rotina. Mais bem, não é mais falta por cento anulo, rússilabarexira, não é mais saianês, sem vacinação antigênio. Campanha-NE, mas critico-teves, a tu cobre, lavarexira, não é mais saianês, que tem imunização completo, no ato resolve cobertura TIC, e a serviço imunização rotina. Introdução à vacina PCV-NE, certamente se reduz mortalidade, na morbilidade, ou pneumonía. Incessão, trato respiratório inferior, não é mais saianês, a razão principal, e da mortalidade rússilabarexira. Campanha-Vacinação Integrado, como tu com vitamina A, não não briga, não é mais intervenção, e da neve, popa-liu, que é o custo efetivo liu, a tu cobre algo, lavarexira. Vice-Ministro da Saúde, até ter na tua reta sucesso, e a campanha nacional, Né? Rússilabacomidade, a tu participa, e a campanha a refere. ... o vacina, o vacina, o vacina, o que é o tratamento, vai evitar que protege, o que é a nova vacina, mas acontece a nossa inmunidade, e fomeенной, mora se me ve, maca da Luma, no meio 15, cio-ciú, que também tem uma 198, A gente vai encorajar na parte, a gente vai fazer a campanha nacional de hoje, a gente vai encorajar a financer a mancina, a gente vai levar a idade de 0 ou 5 anos, a gente vai fazer facilidade de saúde, a gente vai fazer facilidade de saúde, a gente vai fazer a força de saúde, a gente vai fazer a vacina de sarampo-rubela, a gente vai decidir ou pedir, não vamos vitaminar a venda azul. Antes de hoje, hoje o INES, hoje o dia que é a deputada, a minha importância hoje é a vacina integrada, e a minha vida, quando vai sarampo-rubela, hoje o dia que prevene mora saída, a gente prevene mora sarampo, não mostro-rubela. E depois, o dia que vai fazer a vacina de sarampo-rubela, e a gente vai fazer a vacina de sarampo-rubela, vai folio, lavar se levando, mas vai dar 5 anos de alarma, se a autoridade é certa, se vai lavar a zona. E também, a gente prevene mora, que se vê. E nós vamos vitaminar, hoje está, é uma lavarecida, quando vai crescimento, vai desenvolvimento, o dia que vai fazer, a velha já, o problema vai matar. Não mostro-rubela, não vai matar. E a TIN, a região rua, onde está na rua, consegue atingir por cento de hidroxenito, se taxa vacinação completa, a balabar, com idade, menos se tina lima. E o município, o rato, menos se por cento de hidroxenito nulo, vacinação completa, não por cento de ruas nulo, a balabar, que tem a vacina vacina. Lamberto da Silva, efezênia, babo, Zemen. Amém. Amém.